Música Maravilha Motos, a casa da Honda, minha escolha faz a diferença no trânsito. Com a participação de mais de 4 mil pessoas, a audiência pública do Orçamento Democrático Estadual em Patos elegeu educação, saúde e infraestrutura como prioridade de investimentos para o próximo ciclo orçamentário. E neste projeto que está governando a Paraíba desde 2011, que teve à frente o governador Ricardo Coutinho até o ano passado e agora tem no comando o governador João Azevedo. Assim como o orçamento foi fundamental para muitas conquistas de Patos e região ao longo desses oito anos nós temos a certeza de que este ano também será para aquilo que teremos a partir de 2020 de realizações. O governador João Azevedo participou da plenária realizada na noite desta sexta-feira no ginásio Ugelão onde destinou créditos do Empreender Paraíba a 74 empreendedores da região totalizando investimentos de quase 595 mil reais. Também fez a entrega de laboratórios de ciências aplicadas com kit de energia solar para escolas de Patos e Junco do Ceridor. Ao corpo de bombeiro militar da região, o gestor entregou equipamentos de segurança com kit de resgate, colete balístico, materiais para salvamento, entre outros no valor de quase 300 mil reais além de uma ambulância de mais de 240 mil reais. O Patos hoje aqui deu esse exemplo Você imaginar que só de votantes tivemos mais de 4 mil pessoas significa dizer que em toda a plenária nós tivemos mais de 5 mil participantes Isso é um recorde para a gente E a gente sabe que isso aumenta a responsabilidade de manter esse instrumento funcionando e dando resposta Senão no próximo ano essas pessoas não estarão aqui de volta Então eu saio daqui extremamente feliz mas acima de tudo consciente de que precisamos dar resposta aos pleitos apresentados Em cada plenária, a população tem a oportunidade de eleger até 3 prioridades de investimentos para a região E ainda reivindicar, reclamar e elogiar ações que poderão ser implantadas ou reformuladas O objetivo é melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelo Estado Dentre as principais reivindicações apontadas pela sexta região geoadministrativa estão a reforma de escolas e hospitais, construção de quadras poliesportivas disponibilidade de cirurgias eletivas, além de construção de adutoras e saneamento básico Porque o governo, com toda a sua equipe, sai dos seus gabinetes e vem ouvir, olho no olho A população elegindo as prioridades básicas de toda a cidade e toda a região É uma oportunidade de nós que moramos no sertão, por exemplo Poder reivindicar as nossas demandas, aquilo que o nosso município necessita O evento contou ainda com a participação da vice-governadora Lígia Feliciano Deputados, secretários do Estado, além do prefeito interino de Patos, Salles Júnior e vereadores da cidade A gratidão a Patos e a toda a região, tivemos uma plenária extraordinária Foi o maior número de participantes de todos os orçamentos desse ano O governador João Azevedo anunciou aqui que vai fazer a reforma do hospital Aumentar o número de UTIs, fazer aquilo que a população anseia Que é melhorar o sistema de saúde Aumentar o sistema de saúde E aí Aumentar o sistema de saúde Aumentar o sistema de saúde E20 Pensou Moto Ronda? Pensou Maravilha Motos? O atendimento que você merece, as melhores condições, consórcio, seguros, oficina autorizada e ainda emplacamento em seis vezes no cartão. Tudo isso só na Maravilha Motos, de Monteiro a Juazeirinho, de Vista Serrana a Juru, é só ligar que a Maravilha vai até você. E o frete da sua moto é totalmente grátis. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.